Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre a artista Leda Katunda. E no final, tem desafio! Vamos nessa? Leda Katunda pode ser considerada uma pintora costureira. Isso porque ela faz suas pinturas em cima de materiais, como os tecidos, plásticos e couros, que ela mesma costura para formar uma tela. Suas obras são vibrantes, coloridas e macias. Ela também faz colagens. Vejam que legal! A artista usou um colchão para fazer a obra Paisagem com o Lago. Agora é a hora do desafio! Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!